A gente fala agora de um homem que é acusado de atropelar e matar uma pessoa. Diz que foi um acidente, só que a polícia acredita que ele teria cometido esse crime por vingança. O atropelador está foragido e não pretende se entregar à polícia. O homem que morreu era um conhecido dele, era o ex-companheiro da mãe dele, um ex-marido que não se conformava com a separação e matou a mulher. Será que o atropelamento foi um acidente ou vingança? Uma história de obsessão, assassinato, mentiras e vingança. Eu queria matar. Eu queria que ele fosse preso. O rapaz esconde o rosto porque é um fugitivo. Eu arrastei ele debaixo do carro. Eu não parei o carro, eu arrastei ele no carro, na verdade. O mandado de prisão contra ele é por matar. O assassino de sua mãe. O homem foi achado em pedaços, depois que uma colheitadeira acertou o corpo numa plantação de cana. Um ato de desespero, totalmente desespero. A partir do que eu vi, foi de dois anos, quase três anos. Ele impugna, fugiu e ele viveu uma vida normal. Na verdade, Cléder Gonzaga e Lário levavam uma vida clandestina. Havia mudado de cidade, usava outro nome e escondia uma extensa ficha criminal. Latrocínios, assaltos, agressões. Entre os crimes, o caso de maior repercussão foi a execução da ex-companheira, Maria Aparecida da Silva Santos, com 12 facadas. Ele conquistou a família toda, ele conquistava todo mundo, só que depois deu o bote. Maria Aparecida era conhecida como Thelma da Casa do Norte. Uma mistura do apelido de infância com o nome do restaurante da empresária. Ela era popular na cidade de Itapevi, na zona oeste da Grande São Paulo. Minha mãe foi sempre uma pessoa guerreira, é uma pessoa que ajudava o próximo. Em novembro de 2017, inconformado com a separação, Cléder chega no restaurante da ex-mulher com um revólver para sequestrá-la. Para ele conseguir levar minha mãe, ele desmaiou ela primeiro. Ele deu coranhada nela primeiro. A minha irmã entra em contato diretamente com a mãe dele, pedindo cooperação, informações. Da placa do carro, ela foi e falou para minha irmã nas seguintes palavras. A sua mãe acabou com a vida do meu filho. E ele falou que ele ia acabar com a vida dela, que ele ia matar ela. Thelma entra em um motel de Cotia, cidade vizinha a Itapevi, como refém. Seis horas depois, Cléder tenta ir embora, sozinho. Os funcionários estranham, ligam para a suíte 27. Nada. Ele então acelera o carro, derruba o portão do motel e foge. A polícia invade o quarto do motel e encontra o corpo de Thelma. Cléder abandona o carro na estrada e simplesmente desaparece. Aquela sensação de impunidade de ninguém fazer nada. Ninguém estava fazendo nada. Essa é a impressão que eu tinha. Três anos depois, uma reviravolta. O telefone toca no restaurante da família. Maxwell, filho de Thelma, atende. O cunhado de Cléder insiste. Diz que ele estava em Araraquara, interior de São Paulo. Casado, com um filho e agora se chama Vicente. Ele me enganou, ele enganou minha irmã e as histórias dele não batiam. Descobrimos que ele era foragido à justiça de um assassinato de uma ex-companheira. A família agora sabia onde o assassino de Thelma estava. Eu me desesperei e na mesma hora eu fiz umas ligações com um conhecido nosso, da cidade, que é policial, e eu não consegui falar com eles. Maxwell, então, reúne o cunhado Leandro, casado com a irmã dele, e o tio Edson, irmão de Thelma. Juntos, eles vão atrás de Cléder, com a intenção de levá-lo até a polícia de Itapevi. Eu decidi ir para Araraquara, a partir do momento que o cunhado dele me informou que já tinha ido na delegacia de Araraquara da parte dele e lá falaram que ele não era foradino. A polícia civil de Araraquara chegou a consultar o mandado de prisão de Cléder pela morte de Thelma. O documento, emitido em 2017, venceu em 2019. O delegado que recebeu essa informação fez contato na cidade de Cotia e não obteve uma resposta rápida. O cunhado do Cléder entendeu que havia algum esquema na cidade de Araraquara, que havia uma proteção por parte ao Vicente. Maxwell, Edson e Leandro pegaram a estrada. O filho de Thelma no carro da frente e os outros dois no carro de trás. Iamos abordar ele, segurar ele, amarrar e colocar ele no carro e trazer ele embora. Cléder saiu de casa com uma bicicleta elétrica. Fomos atrás, tranquilamente, né, observando. Ele me viu. Ele percebeu que ele estava sendo seguido. Eu falei, ele vai fugir. Eu fiquei desesperado. Eu falei, vou fazer um bairro. Foi exatamente neste ponto que Maxwell atropelou o assassino da mãe. Cléder e a bicicleta elétrica em que ele estava foram arrastados por 35 metros, segundo a perícia, e pararam bem em frente a este poste. Você passou com o carro propositalmente em cima dele depois que ele caiu? Não, não. Eu atropelei ele, eu derrubei ele. No que eu derrubei ele, o carro ficou por cima dele. Maxwell, então, parou o carro um pouco mais à frente, pegou o homem atropelado, colocou dentro do veículo e daqui. O tio seguiu com o Maxwell no carro, enquanto o cunhado voltou direto para Itapevi. Nesse percurso, o meu tio me fala que ele não estava mais respirando, que ele não estava mais se mexendo. Na hora que eu olho para o lado, tinha um canavial, matagal. Eu parei o carro, deixei ele e vim embora. Como o corpo ficou irreconhecível depois do choque com a colheitadeira aqui na plantação de cana, a perícia não foi capaz de dizer exatamente como Cléder morreu, se por causa do atropelamento ou por outro motivo. Os peritos escreveram no laudo que passaram 13 dias, desde o sumiço de Cléder, na rua da casa dele, até o corpo ser encontrado, exatamente neste ponto do canavial, 300 metros para dentro, já no município de Américo Brasiliense, que é vizinho à Araraquara. Vocês chegaram a fazer alguma coisa com ele antes de largá-lo na plantação? Não, nenhum momento. O Ministério Público não entendeu o caso como acidente. Maxwell, Edson e Leandro foram denunciados e vão à júri. A promotoria pede uma condenação por homicídio qualificado, cuja pena máxima pode chegar a 30 anos. Edson e Leandro já estão presos há dois anos. O Leandro sequer auxiliou o Edson e o Maxwell para deixar o corpo do Cléder no canavial. A defesa entende que o Leandro tem que ser absorvido das acusações. Que o único crime que o Edson, em tese, cometeu foi ocultação de cadáver. Porque ele entendeu que o sujeito já estava sem vida e auxiliou o Maxwell a jogar o corpo no canavial. Frente a frente conosco, Maxwell diz que não vai se entregar. Não fiz justiça com as próprias mãos. Foi um acidente no desespero. Por que você não se apresenta para livrar seu tio e seu cunhado? Porque não é isso que vai acontecer. O que eles querem é que nós três damos peso e pagamos por algo que não fizemos. O Ministério Público não se manifestou sobre o caso. Para a família de Cléder, o que aconteceu não foi um acidente. A nossa expectativa é que seja a pena máxima em todas as tipificações. A gente não está mais nos primórdios. Não existe mais olho por ouro e dente por dente. Tem uma legislação específica e tem que ser cumprida dessa forma. Vamos até a casa do pai dele, que não quis gravar a entrevista. Telefonamos para a última companheira de Cléder, que também não quis falar. Repleta de tragédias e muito sofrimento, essa história parece um pesadelo interminável para todos os envolvidos. mesmo depois de morto, ele continua acabando com tudo. Nós queríamos ele vivo, vivo, para a gente ver ele pagar não sei quantos anos dentro de uma cadeia. Meu irmão é inocente. Meu esposo é inocente. Meu tio é inocente. Nós somos do bem. Obrigado. 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 Obrigado.